Olá, meus amores! Bem-vindo ao canal Mari Souza Crochê. No vídeo de hoje, vamos estar confeccionando a redinha da nossa tampa do vaso, né? A tampa do vaso rei com flor. Então, aqui a gente tem a redinha, ó. Minha redinha é uma redinha bem simples, bem rapidinho de fazer, gasta pouquinho, né, pessoal? Porque olha aqui, ó. Fiz aqui três carreirinhas só, tá? Então, a redinha é bem simples, bem econômica. Eu espero que vocês gostem dessa redinha. Caso não queira colocar essa, pode estar colocando outra aí da preferência de vocês, tá bom? Mas hoje eu vim ensinar pra vocês essa redinha aqui pra gente estar usando nessa tampinha, tá bom? Vou virar aqui pra que vocês possam ver o outro lado. Assim, pessoal, olha ela por cima, a nossa tampinha do vaso, né? Então, a aulinha hoje, meus amores, a gente vai fazer a redinha dessa tampa, tá bom? Sendo que as outras aulas dessa parte de cima já está no canal, tá bom? Dessa parte aqui tudo, eu fiz em passo a passo e já tá no canal aí pra vocês. É a primeira e a segunda aula, essa da redinha é a terceira aula, então, da nossa peça, tá bom? Vamos lá, então, continuar aqui e vamos fazer a nossa redinha. No vídeo anterior, meus amores, nós paramos aqui, ó, com um ponto baixíssimo, tá? Olha aqui a minha correntinha, o meu fio. Agora, eu vou tá passando esse fio aqui, ó, pro lado de trás, ó. Essa laçada aqui, eu vou passar pro lado de trás nesse ponto baixo aqui, ó. Ponto baixo aqui na parte de baixo, ó. Vou passar a minha laçadinha pra lá, tá? Vai ficar assim, ó, na parte da frente e na parte de trás a minha laçadinha vai ficar aqui. Vou ajeitar ela, né, pra ficar na agulha, ó. E aqui, pessoal, a gente vai trabalhar subindo por essa parte. Observa aqui onde tá o cantinho aqui, ó, do nosso, meio do nosso tapete, ó. Aqui eu tenho um desenho aqui, né, um biquinho aqui, ó. Então, eu tô começando sobre esse ponto baixo que tá do lado, tá? O meu bico vai, a minha redinha vai começar aqui. E nós vamos seguir com ela até do outro lado aqui, ó, que é onde fica, né, o meio aqui, ó, o meio. E a gente vai vir até nesse ponto baixo que fica de cá, ó, tá? Então, esse ponto de cá e esse ponto de cá, ó. O primeiro ponto baixo aqui, depois da metade aqui do tapete, ó, que é a metade do... Da nossa tampa, ó, tá? Então, nós vamos parar nesses pontinhos de cá, ó. Nesse pontinho de cá e do de cá também, ó. Certo? Então, vamos começar. Aqui eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas pra ser a altura de um ponto alto. Quatro correntinhas. E agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas pra ser aqui a distância que eu preciso. Se sete vocês acharem que tá pouco, pessoal, pode colocar oito correntinhas, tá? Eu acho aqui que o meu com oito vai dar melhor. Eu vou colocar oito. Oito correntinhas, vou enrolar aqui meu fio duas vezes e vou abraçar esse ponto baixo aqui que a gente tem, ó. Tá? Esse pontinho baixo aqui que a gente tem. Abraçando ele aqui, eu vou fazer um ponto alto duplo. Ó, passo uma vez, tiro mais uma vez e mais uma vez. Ficando assim. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete ou oito, tá? Eu vou continuar colocando oito. Oito correntinhas. Faço aqui, ó, enrolo duas vezes na agulha. Venho aqui nesse ponto baixo aqui, ó. E abraçando o ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto duplo. Tirando uma vez, tiro mais duas pernas aqui e tiro mais duas. Ficando assim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Enrolo duas vezes. Venho aqui no próximo, pegando o ponto baixo. E vou fazer o meu ponto alto duplo. E dessa forma, nós vamos caminhando aqui com a nossa reginha. Sempre prendendo aqui, ó, nos pontos baixos que ficam, ó, entre um biquinho e o outro, ó. O de baixo, tá? A gente tem um ponto em cima e um embaixo. A gente vai prender no de baixo, ó. Um em cima e um embaixo, que são esses pontos baixos aqui que a gente tem, ó, que a gente prendeu. Agora, a gente tá prendendo sobre eles. Eu tô prendendo no de baixo, tá? Então, eu vou prendendo aqui até chegar aqui na outra metade do tapete, ó. Aqui é bem a metade. Ao invés de a gente parar nesse de cá, a gente para no de cá, tá? Do lado de baixo da nossa peça. Então, eu vou trabalhar até chegar nesse ponto aqui e volto com vocês. Voltei, então, agora aqui, ó, com minhas correntinhas prontas, né? Minhas argolinhas. Vou contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze, tá? Tenho o total de onze, pessoal. Agora, nós vamos voltar as nossas correntinhas. Então, eu vou fazer aqui, ó, quatro correntinhas pra subir um ponto alto, como se fosse um ponto alto duplo. E vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. No meu, eu vou fazer sete, porque essa aqui de baixo eu tinha feito oito. Agora, eu vou trabalhar com sete. Se você trabalhou com sete aqui, agora você trabalha com seis, tá? Sempre diminuindo uma. Então, eu enrolo duas vezes aqui, venho sobre o ponto alto duplo e faço outro, ó. Tiro duas vezes, tiro duas laçadas e tiro mais duas. Ponto alto duplo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Novamente. Venho aqui sobre o ponto alto duplo e faço ponto alto duplo. E assim, eu vou seguir, sempre fazendo sete correntinhas e um ponto alto duplo em cima do ponto alto duplo da carreira anterior. Vou trabalhar aqui os meus. E já volto com essa carreirinha feita, né? Quando chegar aqui, ó, nessa parte aqui, eu volto com vocês. Aqui, eu tô chegando no final, pessoal. Em cima do ponto alto duplo, eu fiz o meu último ponto alto duplo. E aqui, eu tenho as correntinhas. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntinhas. Enrolo meu fio duas vezes. E vou vir aqui, ó, no pezinho onde a gente começou e vou contar. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou introduzir aqui, ó, minha agulha. E vou fazer o meu último ponto alto duplo aqui, ó. Dessa carreira. Ficando assim, ó. Tá? Na quarta correntinha, subindo. E vai ficar assim. Ó, a nossa redinha. Tá ficando assim. Vamos fazer mais uma carreirinha. Então, eu vou subir quatro correntinhas pra ser a altura de um ponto alto duplo. E agora, eu vou trabalhar com seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Enrola a agulha aqui duas vezes. Venho sobre o ponto alto duplo. E faço novamente outro ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Enrola aqui duas vezes. E venho aqui, ponto alto duplo em cima de ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. E novamente. E assim, eu vou caminhando até chegar do outro lado lá. Tá? Chegando aqui, eu volto com vocês pra gente fazer essa última aqui junto. E continuar. Vai ficando assim, ó. Vou fazer aqui mais essa carreirinha e já venho. Fiz aqui as minhas seis correntinhas. E agora, a gente vai contar aqui, pessoal. Enrolo duas vezes pra fazer um ponto alto duplo. E conto uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu introduzo aqui, ó. Sempre pegando as duas alcinhas, pessoal. Olha. E aqui, eu faço o meu último ponto alto duplo. Ficando aqui dessa forma. A nossa redinha. Agora, eu vou tá fazendo uma correntinha e vou cortar esse fio. Tá? Minha redinha vai ficar só isso mesmo. Caso vocês queiram fazer que venha mais pra cá. Vocês vão fazer, né? Outro quatro correntinhas aqui pra subir. A mesma coisa que a gente fez. Só que agora, vocês usam aqui cinco. Ao invés de usar seis, né? A gente usou oito, sete, seis. Agora, seria verde cinco. Então, se você for fazer mais uma carreira, usa cinco correntinhas. Aqui, eu vou cortar. Eu vou cortar aqui esse fio. Vou fazer aqui os nozinhos pra não soltar. Pegando aqui mesmo, em cima do ponto, ó. Puxa aqui uma perninha, né? E aqui, eu faço aqui os dois nozinhos pra não soltar aqui. O nosso, na nossa peça, né? Não desmanchar. Então, fiz aqui, ó, dois nozinhos. Vou deixar por aqui, que eu vou trabalhar por cima desse fio ainda. Vou pegar aqui, ó, o fio que estava aqui parado. E vou trabalhar o total de trinta e cinco correntinhas, ó. Fiz a minha laçadinha inicial. Eu conto aqui. Uma, duas, três. Vou fazer trinta e cinco correntinhas. Vou fazer as minhas trinta e cinco e já volto com elas feitas. Fiz aqui, ó, trinta e cinco correntinhas, tá? Trinta e cinco correntinhas. Agora, eu vou vir em cima desse ponto alto duplo aqui, ó, o último que a gente fez. Tá? Olha. Aqui em cima desse ponto alto duplo, eu vou fazer... Vou introduzir a minha agulha sobre ele. E eu vou fazer aqui um ponto baixo. Ó, puxei. Faço um ponto baixo. Venho nesse espaço aqui de correntinhas e vou trabalhar seis pontos altos. Um, ou aliás, pontos baixos, desculpa. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Já trabalhei por cima daquele fio pra já ficar preso. Então, fiz aqui, ó, seis pontos baixos, ó. Seis pontos baixos. Vou vir aqui, vou pular esse ponto alto duplo e já vou vir nas correntinhas. E aqui nas correntinhas, novamente, eu vou trabalhar seis pontos altos, seis pontos baixos. Desculpa, pessoal, tô falando ponto alto, mas é pontos baixos, tá? Ó, seis pontos baixos. Já fiz quatro, cinco, e seis. Seis pontos baixos. Passo pro próximo espaço. Pulo o ponto alto e passo pro próximo espaço. E, novamente, seis pontos baixos. E assim eu vou trabalhando por toda a volta aqui da nossa peça, tá? Nessa volta aqui. Seis pontos baixos, passo pro próximo. E vou trabalhando seis pontos baixos, tá? Vou fazer o meu até quando eu tiver chegando aqui no finalzinho. Quando eu tiver chegando aqui no último, eu volto pra gente continuar a nossa peça, tá? Volto lá no finalzinho. Cheguei aqui no finalzinho, pessoal, já fiz aqui, ó, seis pontos baixos. Eu vou contar uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu faço mais um ponto baixo, e assim eu fico com sete, tá? Ficando dessa forma aqui, ó. Terminado. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer o total de trinta e cinco correntinhas também. Já fiz cinco aqui. Vou continuar e fazer o total de trinta e cinco. Fiz o total aqui de trinta e cinco. Vou fazer só mais uma pra travar aqui, tá? Pra eu empuxar aqui e travar. Agora, eu vou cortar esse fio aqui, ó. Puxo, né? Agora, pessoal, se vocês quiserem colocar pérola aqui nessas pontinhas, vocês podem estar usando esse fiozinho pra colocar, tá? E aqui, ó, é só amarrar aqui pra deixar do tamanho que vocês precisar. Tá na tampinha do vaso, ó. Aqui, vocês vão fazer o ajuste, certo? E vai ficar assim, ó. A nossa, a nossa região de dentro. Então, é assim que eu trabalhei essa redinha aqui. Uma redinha bem simples de ser feita, né? Ó, bem rapidinho. Tá? Então, assim, eu trabalhei a minha redinha. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar a fotinha aí no final do... Dessa peça toda, né? Pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Se vocês gostou, já deixa o joinha aí pra mim. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá? Ativa o sininho, pessoal, das notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Tá bom? Então, fica todos com Deus, né? E até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser, logo, logo vai tá saindo o próximo vídeo aí. Então, fica todos com Deus e até mais. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.